Olá galera e bem-vindos ao canal Le Francais Gameplay hoje, hoje vamos jogar mais uma partida aqui de Dead Cell, Dead Cell, e é isso, vamos, vamos pra frente, vamos pra frente, opa, tchau, tchau, ótimo, então, provavelmente uma build de sobrevivência hoje, né, provavelmente uma build de sobrevivência hoje, filho da mãe, filho da mãe, já começou, já começou errado, ok, abre aqui, vamos pra baixo, bom, viu, opa, aqui vamos pegar ainda o poder, pegar ainda o poder, vamos de sobrevivência, hoje eu quero fazer um caminho diferentão, caminho diferentão, que na verdade vai ser o mesmo, se vocês forem ver, vai ser praticamente o mesmo, praticamente o mesmo, de ontem, só que ontem, era a Dead Cell Reset, hoje, 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 é o Dead Cell, normal, vem, caramba, vamos lá, equipão, eu tenho que mudar essa arma, eu tenho que mudar essa arma, não dá pra ficar com isso não, esse arco aqui é uma porcaria, tchau, vai cá, recicla isso, vai cá, toma, toma, e toma, a gente tem que trocar essa arma aqui, essa arma aqui não tem como, essa arma aqui não tem como, vamos pra cá, olha, talvez seja tática, talvez seja tática, pode ser tática, pode ser tática, com onda de negação vai ser muito bom fazer o caminho que eu quero, onda de negação, é o caminho que eu quero, vai que caramba, bom, viu, tchau, vem cá, toma, toma, isso, toma, toma, isso, aí vem pra cá, atira, atira, passa longe daquele Elite, aquele Elite, a gente não precisa nem acordar, a gente não precisa nem acordar aquele Elite, aquele Elite pode ficar ali, tá, eu tenho que ir pras muralhas, melhor caminho pra ir pras muralhas, pode ser pelo poder, aquele confinamento corrompido, pode ser por lá, muralhas, caramba, fora, tchau, tchau, isso, toma, e aqui, pra ganhar dinheiro do poder, vamos de tática então, vamos de tática então, sai fora, ai, virou, ai, caramba, tchau, aí, esse já erra, e tchau, já era também, 26 de 30 inimigos, será que, será que a gente encontra 30 inimigos? Tomara, caramba, passei no meio, passei ali, entre um e outro, pega dinheiro, aqui eu quero, uma torreta, uma torreta, uma torreta, deixa eu pegar essa aqui, partiu, aqui, toma, caramba, meu Deus, sai fora, sai fora, vem, 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 isso, aqui, aqui tem, deixa eu, pegar no chão, e rapaz, ferrou, beleza, um de brutalidade, um de sobrevivência, por enquanto pode ser, a gente não tem nada, então, qualquer coisa que venha, já está melhor, qualquer coisa que venha, já está melhor, tchau, e tchau, pega aqui tudo, pega aqui tudo, oh rapaz, viu, torreta pesada, torreta pesada, no lugar disso aqui, já é melhor, já é melhor, torreta pesada, a gente pode ir, oh, oh caminho louco, hoje a gente vai, ou a gente vai, pela, por baixo, confinamento ali, os frutos tóxicos, confinamento, corrompido, e depois, muralhas, e depois, cripta corrompida, ou a gente vai, pelo outro caminho, aqui, tem, dinheiros, dinheiros, não conseguiu, mas aqui a gente consegue, 30 inimigos mortos, isso aqui é uma porcaria, isso aqui é legal, vamos pegar, dor de tática, para aumentar aí a nossa tática, vamos pegar, infelizmente a gente perdeu, lá no começo, a gente perdeu um de, a gente perdeu um de, tática, né, por ter pego, o pergaminho, sobrevivência, é o de menos, é o de menos, aqui a gente vai ter, uma prolongada, aqui eu vou, com isso aqui, ó, eu vou pegar, a habilidade, de tática, que a gente desbloqueou, né, que a gente tem agora, essa mutação de tática, que a gente tem, veio nessa versão, eu vou pegar, meu Deus, ferrou, ferrou, beleza, matem, matem, matem tudo, é, caramba, boa, matem, não vai dar, não vai dar não, tchau, tchau, boa, boa, deixa eu subir aqui, tchau, esse arco aqui é uma porcaria, a longo prazo, eu tenho que tirar ele, a longo prazo, eu tenho que me livrar desse arco, mas por enquanto, vamos deixar desse jeito, beleza, beleza, toma, toma, e aqui, opa, opa, caramba, filho da mãe, pegou, na hora que eu fui subir ali, pegou, ai caramba, isso, beleza, aqui, pau, opa, opa, ótimo, e pra cá, aqui temos um, passagem secreta, passagem secreta, quero ver o que tem, uma espada, espadinha, espadinha, focada em brutalidade, a gente tá jogando de tática, não vai adiantar muito a coisa, opa, opa, beleza, toma aqui, e vamos, vlau, aqui veio, asas de corvo, não quero, não quero, vamos, projeta, opa, toma ali, pega aqui, dinheiros, pega dinheiros aqui, pega pra cá, toma, toma aqui, fragmento do poder, aqui atira, beleza, vamos pra baixo, ai caramba, ferrou, 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 ae, boa garoto, 2 de brutalidade, eu não quero, tchau, vermelho feio já erra, aqui a gente veio pra baixo, vermelho feio já erra, tchau, opa, rapaz, você pode atirar pro lado certo, isso ia me dar um, muito menos trabalho, de saber que você tá atirando pro lado certo, pau, um já foi, dois já foram, tchau, tô matando tudo, hein, tô matando tudo, ih, rapaz, ih, rapaz, tchau, boa, boa, matamos, ih, não tô gostando disso, ai caramba, sai fora, ai filho da mãe, ah não, morre, morre desgraça, ah, eu vou, eu vou buscar aquele, negócio, tá muito longe, opa, boa, infelizmente a gente perdeu a nossa contagem, né, a gente perdeu a nossa contagem, a gente deve ter, já explorado grande parte, do mapa, um, boa, 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 eu, corta, 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 do detenção, corta, do detenção, dois, deixa eu subir ali, tem um pergaminho que a gente deixou passar pra trás, o pergaminho do poder entre brutalidade e sobrevivência, a gente vai ter sobrevivência, eu vou fazer metade tática, metade sobrevivência, pra não dar dor de cabeça, nenhum dos dois, apesar dos dois serem muito bons, nenhum dos dois, aqui pra cá é o confinamento, confinamento corrompido, eu não quero, eu não quero ir pro confinamento corrompido, a gente ir, vou explorar um pouquinho mais o mapa, tenho certeza que a gente não tá deixando nada pra trás, e aí depois a gente vaza, depois a gente vaza, opa, aqui pra baixo é, uh, rapaz, corruja, 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 corruja é interessante, mais interessante eu acho do que, mais interessante do que a pesada lá, torreta pesada, ai caramba, morri, morri, fiz besteira hein, fiz besteira, muito besteira, vem pra cá, pau, toma, vem pra cá, toma, 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 a gente tá matando todos os inimigos, de bobagem agora, de bobagem, porque eu não vou ter a contagem suficiente, pra matar todo mundo, aqui, se a gente for pra cá, vem pra cá, temos um pergaminho ali, temos um pergaminho do poder, pergaminho do poder, vamos ter tática, ah, história, história, cogumelos, ah, então é mais um que, mais um que foi, e seguiu em frente, a teoria de, que o veneno veio pelos cogumelos, que o veneno veio pelos cogumelos, veio, veio, onda de negação, level 7, muito melhor do que a que eu tenho, e rapaz, e rapaz, sai fora, vem cá, ai, nossa, o instante achei, meu Deus, quebrei a porta, quebrei a porta, ainda bem que não deu isso, ainda bem que, pau, não deu isso, não deu de quebrar a porta, tchau, fragmento do poder, 3, 4, aqui já erra, aqui pegadinho, tchau, vamos matar tudo, matar tudo, agora que tá nessa, nessa de matar tudo, vamos matar tudo, corrompido, a gente não quer, e é isso, né, batendo tudo, não, tem mais coisa pra cá, mais coisas pra esquerda, vamos pra esquerda, opa, tchau, 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 ok, pega aí do poder, entre brutalidade e sobrevivência, a gente vai de sobrevivência, né, a gente tá falando que a gente vai metade sobrevivência, metade, aqui já erra, aqui já erra, tchau, ai caramba, de onde vocês estão surgindo, meus amigos, aqui já erra, opa, beleza, aqui já erra também, vou pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, já chegamos, porta, portinha, porta, aqui temos um baú, se não me engano, é um baú, e aí, ferrou, eita, ferrou, ai, filho da mãe, tchau, nossa senhora, deu muito ruim isso aqui, deu muito ruim, deu muito ruim, eu ali achando, vou dar conta desse elite, não deu não, não fui muito, não fui muito bem, não fui muito bem, pio, pão, tchau, ae, rapaz, não tá matando, aqui, rapaz, droga, ai, nossa, morri, ai, morri, 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 nossa, não morri, não sei como que eu não morri, não sei como que eu não morri, uba, 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 veio, mais um escudo, um escudo, igual ao outro, não é nada pra mim, o escudo, que é igual ao outro, rapaz, cuidado, cuidado, ok, deu certo, deu certo, e o que vamos ter, ó, o machado do Garroto, do Ditadka, do Ditadka, ou, eu prefiro colocar o machado do Garroto aqui, prefiro colocar o machado do Garroto no lugar do, do outro, do outro arco, é o arco pelo outro, né, é o arco, é o arco por um, deixa eu subir aqui, vamos pro confinamento corrompido, corrompido, que aí o confinamento corrompido, leva até a muralha, a gente consegue sair, a muralha, do mesmo jeito, só que a gente vai precisar recuperar a vida, recuperar a vida, obrigatoriamente, a gente vai precisar recuperar a vida, ou não, aqui, é, necromancia, de forma, obrigatória, é, necromancia, aqui a gente vai, necromancia, aqui a gente vai ter um baú armário de suado, logo de cara, logo de cara, vamos ver o que que vem, se vem uma arma, eu já troco, machado do garoto, não, não veio uma, não veio uma, granada, pô, pega a linha do poder, pega a linha do poder, vamos ver, tática, tá, agora, tchau, tem que tomar muito cuidado, tem que tomar muito cuidado, com o que vem, o caramba, opa, aí, boa, acabou uma adição, nossa, não acredito que acabou uma adição, não acredito que acabou uma adição, tchau, beleza, aqui, mata, 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 tchau, boa, vamos ver, vamos ver, temos que sobreviver, boa, mais um pouquinho, tchau, beleza, tchau, boa, estamos sobrevivendo, estamos indo bem, estamos indo bem, estamos indo bem, opa, sai fora, pega o dinheiro, ok, passou, opa, isso, já erra, aqui, toma, toma, a droga, a droga, protegido, tá protegido, vem, filha da mãe, beleza, matamos os todos, matamos todos, pega dinheiro, estamos recuperando a vida, aos poucos, estamos recuperando a vida, que a gente perdeu, ah não, tá de sacanagem, não tem como passar aqui, sem ser pelo elite, ah não, olha só, matamos o elite, não foi tão difícil, achei, foi sim, foi sim, é tenso, é tenso, eu fico nervoso, tchau, eu fico nervoso, não é tão fácil assim, essa vida de streamer, essa vida de, youtuber, é fácil, ah não, tem que tomar cuidado, onde que a gente vai realmente, mexer com os inimigos, onde que a gente vai mexer com os inimigos, aqui por exemplo, o carro tá de olho, não sei se ele tá muito, muito de olho, ou pouco de olho, mas ele tá de olho, tá, aqui de repente, vale a pena mexer, aqui vale a pena, vale muito a pena mexer, beleza, pega aqui, toma, ae, recicla, vamos embora, ae, pegou a chave, vamos embora, tá, ali tem, em dois, né, ai caramba, ai caramba, veio elite de outro lugar, veio elite de outro lugar, ai caramba, meu deus, ae boa, matamos o elite, uf, deu certo, deu certo, deu certo, que forma, ih rapaz, ih rapaz, sai, fica aí, fica aí, boa, matamos, pega aqui ali, tá, a gente tem que ir, na boa, sem muita pressa, a gente não sabe quem tá em volta, a gente não sabe quem tá em volta, a gente vai sem muita pressa, se a gente for com pressa, a gente não chega no final, pão, 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 e rapaz, beleza, e aqui, tchau, tinta inimigos, tinta inimigos, aqui, bateu, pra baixo, já chegamos no final, já chegamos no final, tem os esgotos antigos, ou, as muralhas, na prática, se for pelos esgotos, ou se for pelas muralhas, tanto faz, tanto faz, de qualquer jeito, eu vou querer enfrentar o inimigo no final, que vai ser o conjunto de vídeos, a gente vai tentar enfrentar o conjunto de vídeos, então, tanto faz, com o outro, nossa, nem um veio, 1700 ou 1500, vamos de 1700, só que, nos esgotos antigos, a diferença, é que nas muralhas, tem uma culinária, uma cozinha, nos esgotos antigos, não tem, então, isso vai fazer, uma diferença, ou uma diferença, nada aqui, me interessa, e aqui, a gente vai ver, boa pergunta, do que que a gente vai aqui, eu não queria ir, de aceitação, morto por dentro, morto por dentro, vai ser, algo que vai fazer, diferença para a gente, porque a necromacia, já está recuperando vida, os alimentos, em si, se eles reduzirem, se eles reduzirem, a questão, são levados a fazer, que é reduzir, que é reduzir o... vai caramba, nossa, eu fui atirar, para o outro lado, beleza, e aqui, Beleza Vamos pra frente Vamos pra cá Cuidado Cuidado Beleza Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Isso Isso Vou pra cá pra baixo Matar Mata o maguinho 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 safado Não, pera aí Pera aí Vem cá Aqui estrelinha A gente mata A gente vai de sobrevência Que dá mais vida É só você Opa 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 Beleza Rapaz Lipospiração Tão difícil Ih rapaz Aí ferrou Aí ferrou Mata aí Mata aí Tá de sacanagem Acho que não ator Boa Boa Finalmente Duas de tática Diferente do que a gente já tinha É melhor Aqui temos um alimento Então vamos ver O que que vem Reduz a infecção Vamos pegar Alimento que reduz a infecção De graça A gente pega Matamos os 30 inimigos Só falta uma 30 Pega Pega Opa Sobe Sobe Subiu Ai caramba Beleza Matamos E aqui temos O baú Peraí Cadê o A gente matou O baú Balba É Quebranosos Metade brutalidade Metade sobrevência Não interessa pra gente É que a gente tem a saída Pra crítica Insuportável E pra cá Que a gente vai Só que eu preciso Trocar de arma Se eu não conseguir Trocar de arma A gente não vai Pra crer que tem Insuportável De jeito nenhum Ai filho da mãe Filho da mãe Fica papo Ai caramba Ai caramba Caramba Maldito Vem cá Boa Perdi a contagem Lá dos inimigos Perdi a contagem Ou seja Vou ter que matar de novo Vou ter que matar de novo Tanto inimigo Pra ver se a gente consegue Pegar a porta Beleza Toma Manda aí Manda esse tiro Safado Aqui ó Pau Passou por cima Passou por cima E a gente Pegou 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 Vamos pra direita Pega a linha do poder Pega a linha do poder Vamos ver Abaixo 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 Pra direita Aqui Cozinha Se a gente precisar A gente tem a cozinha aqui E aqui eu vou pegar Uma torreta Torreta pesada Seria uma boa Porque a minha já A corruja já não tá tão boa Assim A corruja já não tá tão boa Assim Vamos trocar a torreta pesada Pela corruja de guerra E aí a pergunta fica Vai ter outra loja Eu acho que não Eu acho que não vai ter outra loja Ou seja Não vou conseguir Não vou conseguir comprar uma arma nova A menos que Eu encontro uma arma Que é suficientemente boa Pra gente poder pensar Em não levar Vem cá Vem cá Vamos lá Vem cá Vem cá Vamos ver Temos inimigo Que a gente esqueceu Acho que não Acho que a gente pegou tudo 35 inimigos mortos Será que vai ter Suficiente Pra matar Pra gente falar Ah Fizemos os Aqui Fragmento do poder Departida Elisa Deixa eu ver Não deu Não deu Tchau Ai caramba Ai meu Deus Beleza Aí só falta um Tchau Caramba Tem três inimigos Pra contar Está como Beleza Matamos 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 Ae 51 inimigos Faltam Nove Pra gente Fazer o desafio Vamos ver Vamos ver se Vamos ver se pega Vamos ver se a gente consegue Beleza Aqui pegou Aqui já era Aqui já era Só falta Um inimigo Pega a linha do poder Vamos ver Tática Vem cá Vem cá Vem cá Aí conseguimos Conseguimos Matamos os 60 inimigos Necessários Pra acessar a porta De desafio Os 30 inimigos Então Beleza Podemos Passar Pro próximo level Agora Eu só quero saber Se vai ter Se vai ter Uma arma melhor Se não tiver arma melhor A gente não vai Por E rapaz Ai caramba De onde veio Meu Deus Ai caramba Ferrou Ai caramba Ai Nossa Sai fora Pega a linha do poder Pega a linha do poder Entre Tática E tudo isso Tática Definitivamente Nossa Deu hein Deu Mas a gente conseguiu O nosso desafio A gente conseguiu O nosso desafio E isso que interessa E isso que importa A gente conseguiu O nosso desafio Abaixo Abaixo Ok Se matou Vamos pra cá Se matou Se mata aí Recuperei A minha vida Recuperei A minha vida E rapaz Dá licença Vai embora Nossa Mas tem elite Desse jeito Pra todos os lados Agora Eu não gosto muito Do machado do garoto Por causa disso Demora muito tempo Tem outro Beleza 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 Aqui ó Veio Torreta Torreta lança chamas Poderia ser muito bom Mas a gente não tem nada Que comba Que faça o combo Com fogo Então Na prática Não veio nada Não veio nada Pra gente Pega a minha do poder Vamos ver Tática Aqui Tchau 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 Vamos pra direita Cheguendo no final A gente começa Começa aqui de novo A gente tá ainda Atrás da Da ponte negra A gente não chegou Na ponte negra De todos os lugares Que a gente foi É óbvio Que tinha que ser o último Mas é óbvio Que tinha que ser o último Rajada Flamigente Rajada Flamigente Se a gente conseguisse Trocar Rajada Flamigente Ainda assim Não vai ser suficiente Ainda assim Não vai ser bom Vou trocar Beleza Não encontramos Uma arma boa Pra enfrentar O conjunto de vítios Eu não vou Eu não vou Enfrentar o conjunto de vítios Nessas condições Então Vamos direto Pro poder Conseguimos 60 inimigos Pega a sala de luz Oh rapaz Oh rapaz Besta pesada Pode ser Pode ser Que besta pesada Seja melhor Do que o machado do garoto Pode ser Vou fazer essa troca Vou fazer essa troca Que talvez eu me arrependa Talvez eu me arrependa Mas A gente vai fazer essa troca Vamos pra frente Tô de tática Tudo certo Aqui Tudo certo Vamos adiante Ponte negra Lá vamos nós Essa também Ponte Não é uma arma Pra ficar A besta pesada Não é uma arma Pra ficar Ela é uma arma Por enquanto Por enquanto Ela é uma arma Beleza É caramba Passou Toma Oi Ok Vem cá Ok Boa Esqueceu né Esqueceu que você tinha Alva Esqueceu que você tinha Alva Toma Ai Filha da mãe Pegou Ai caramba Nossa Mas eu Apanhei muito aqui Ah Nossa Por que gente Nossa Eu apanhei muito aqui Apanhei muito Quem diria Apanhei muito 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 Isso aqui Isso aqui não é bom Pega fragmento 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 A gente vai pegar tática E aqui também não é bom A gente vai pra frente Apanhei muito Por causa Algumas coisas Tipo Ele dá uma travada E aí ele pulha Depois Eu acho que Por causa Do A competência Aqui do Do arco Pesado De Parrar o inimigo Aqui a gente vai pro A gente vai tentar Ir pra aldeia É O santuário Em vez do aldeia Da aldeia Vai ser difícil Vai ser bem difícil Porque O santuário Não é fácil Não Ainda mais Depois dessas Dessas milhões E Atualizações Que fizeram Não é fácil Ir pelo santuário Mas Eu quero ver Se a gente É Faz uma coisa Aqui Eu quero ver Se a gente vai Pelo guardião Isso é uma coisa Que eu quero ver Eu não sei Se a gente Vai conseguir Mas eu gostaria Gostaria de tentar Pelo menos Tentar pelo menos Tentar não faz mal Ninguém Tchau Tchau Ele tem esse Puxão Tem esse Puxão Pra matar inimigo É muito bom Pra matar inimigo Ele é Muito bom Vamos ver Deixa quieto ali O Elite Deixa quieto o Elite Vamos passar reto Vem Manda aí Tchau Manda aí Manda aí Você acha que eu não me garanto Acho que eu não me garanto No meu Me esquiva Achando Achando o que Que sou otário Tchau Aqui Tchau Aqui Tchau Pra ganhar do poder Pra ganhar do poder Entra tática e tudo o resto Vamos de tática Pega dinheiro Pega dinheiro Subi aqui Ativa o botão Aí ferrou Aí ferrou Meus amigos Aí Aí é complicado Nossa Ele é estrelinha Quer dizer que ele vai soltar uma arma Aí Complicou Aí Aí o buraco é mais embaixo Bom A parte boa É que A besta pesada é muito forte A parte boa é que a besta pesada é muito forte A parte ruim É que a gente vai sofrer Aqui tem armas Deixa eu ver se eu encontro Um arco bom A pista repetidora Que pode ser muito boa Até a carabina alquímica Que pode ser muito boa Porta Portinha Porta Aqui temos Ok 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 Ai Ai Tchau Meu Deus Ah não Ah não Tchau Tchau Elite Um de Um de Tática Dois de Superpríncia Não Sacanagem que não chega até lá Tchau Vamos pra frente Aqui temos um Escudo E aqui temos um Esmagador Ambos Não me adianta De nada Vamos pra frente Estamos jogando com esse Pouquinho de vida Sim Porque eu não sei se eu vou sobreviver Eu não sei se eu vou sobreviver De qualquer jeito Deixa aqui no chão Deixa aqui no chão Deixa aqui no chão Tchau Tchau Uh rapaz Pirotecnia Pirotecnia Vamos trocar Vamos trocar Prefiro Prefiro Pirotecnia Fragmento do poder Reduz a infecção Não vai recuperar a vida Esse é o problema Esse é o grande problema Ai caramba Ferrou Tchau Cadê Cadê Esse safado Ah Tchau Fuf Vamos Tchau Matou 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 Aqui Pega a minha do poder Não tem puta Ele está de subvivência A gente vai de subvivência Eu estou meio preocupado Com os inimigos Que estão aqui em volta Beleza Vem cá Vem cá Não matei Não morreu Não morreu Mas ainda estou meio Preocupado com os inimigos Que tem aqui em volta Aqui temos O que é isso? Ah Uba 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 O escudo O arco de gilo Arco de gilo Não 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 Pega dinheiro Vamos para a esquerda Aqui Temos o sepulcro esquecido Poderíamos ir por aqui Acho que talvez seja a melhor solução É ir para lá Mas vamos voltar Para explorar um pouquinho mais A gente é louco A gente é muito doido Muito doido Tem que ser muito doido Para querer explorar Opa Opa Ai caramba Pegou dinheiro Pegou Ai caramba Ai meu deus Ferrou Ai meu deus Ai Não 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 Matei o Elite Matei Não sei nem como Matei O Elite Fui cagando aqui de medo Matei o Elite É Halloween Halloween Ai gente A gente se mata de medo aqui É não Não vamos para a esquerda Não vamos para a direita Vamos para a esquerda Aqui tem um fragmento do poder Aqui tem porta Portinha Porta Três células Opa Baú Opa Opa Granada magnética Que agora é brutalidade Tática Antigamente era mais brutalidade Antigamente era apenas brutalidade Aqui se a gente dá um pulo reto A gente cai no meio Mas tem que ser no meio Não pode ser Ai Ferrou 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 Ai caramba Não 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 Meu Deus Ai gente Ferrou 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 Três células Ai caramba Ai, caramba Ferrou Ai, droga Me pegou Não, não Ai, caramba Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Não Não, não Não, não Ai, caramba Meu Deus Meu Deus Ah, não Não, não Nossa Senhora Como que foi isso Dor de tática, um de brutalidade Pode ser Vai dar um de qualquer coisa Ah, não Ah, não Ah, não Meu Deus Mata, mata Meu Deus Boa Jesus, por que que eu fui querer ir pra cá Tá tão bem ali Tá tão bem ali Eu achando que tinha matado o outro Eu achando que tinha matado um e não matou, matou o outro Ai, meu Deus Aqui temos um baú amaldiçoado Mas tinha que ser um baú amaldiçoado, né Não podia deixar as coisas mais fáceis Tinha que se deixar as coisas mais difíceis Pra ganhar do poder Pra ganhar do poder Pra ganhar do poder Vão dentro Tá de querer Não, pera Vou pra cá Subir, subir Ah, não Tá de sacanar o jogo Tá de sacanar o jogo Tá de sacanar o jogo Ai, caramba Ferrou 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 Vem Não ferrou Não ferrou Ainda bem Ai, caramba Ai, caramba Não ferrou Vai Tchau Meu Deus Meu Deus Acabou a madição Acabou a madição Toma, toma Toma Recupera a vida, gente Recupera a vida Torre do relógio Ah Aqui é o guardião do tempo Que é a coisa que eu queria ter visto A gente queria ter vindo Pro guardião É por isso que eu fiz esse caminho Esse caminho maluco aqui É por isso que eu fiz esse caminho maluco Pra vir pro guardião Então vamos pro guardião Se foda Eu sei que eu vou morrer no guardião Mas vamos na caverna Vamos no guardião Na caverna É caverna ou é guardião? Eu acho que é caverna Ih, rapaz Aí ferrou Aí ferrou bonito Ferrou bonito Ferrou da hora Deixa eu tirar uma coisa aqui Presentar mutações Vamos de Estratégica retreat Vamos de necromancia E vamos de Instinto de mestre de armas É isso que eu Eu tirei aquele morto por dentro Por causa do Caverna Caverna Faz muito tempo que a gente não vem pra caverna Vamos pra caverna Tô muito ferrado Tô muito ferrado Caverna, gente Tô muito ferrado Ai, caramba Ai, ai, ai Ai, ai, ai Não, tá de sacanagem Tá de sacanagem, ô Aí, ô Aí, ô Nossa, tem que ficar Tem que ficar Eu tô Com o cu Com o cu na mão aqui Tô com o cu na mão aqui Aquela sensação gostosa Que você tem quando Aí, ô Aí, ô Aí, ô O cara que O cara que Copia os golpes Do Gente O que que tá acontecendo aqui Ok Opa Aí Atu Tchau Tchau Aia Se puder recupera Vida Vai ajudar Bastante Meu Deus Eita Passou 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 Ataque, né De longe Não precisa se aproximar Aí Aí ferrou, né Tem um cara Atirando Tem um cara Atirando Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Tchau 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 Tão aqui Tão aqui Tão aqui Tão aqui Ótimo Matamos todo mundo Vamos voltar A gente não foi pra direita Como a gente não foi pra direita Eu não sei o que que tem pra cá Eu já vi que tem um monte Tem um monte de Bicho voador Ô louco Bicho Vem Vem Pode vir Sei que você vai vir Eu sei que você vai vir Na terceira Na terceira tentativa Você vai vir Vai Agora a gente tem que esperar Ficar pronto de novo Eu sei que você vai vir Na terceira tentativa Aí ó Na terceira tentativa Você vem A gente mata um por um Assim Recupera a nossa vida Beleza Tá quase Tá quase Quase matei um Todos pra cá Aí depois mata Todos pra lá Mas tem muito morcego aqui Tem muito morcego aqui Eu queria mesmo Ai caramba Quase morri gente Quase morri Ai Ah droga Por que que eu fui Por que que eu fui Aqui Mas é isso gente Muito obrigado Por ter acompanhado Gameplay Se continue Deixa que like Se inscreve no canal E A la próxima Um 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 Um